Salve, salve, nação rubro-negra, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Flassunção, nós estamos chegando na manhã desse domingo, pra trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro negro mais querido do Brasil e do mundo, o clube de regatas do Flamengo. Inicialmente, como sempre faço, eu pediria a você rubro-negro, que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, que você fizesse a sua inscrição, pois ela é muito importante para o crescimento do trabalho, que também você deixasse o like e que compartilhasse os conteúdos nas redes sociais e que, por fim, você ativasse o sininho das notificações pra que o YouTube pudesse notificá-los de tudo que tiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Megão, porque aqui não tem enrolação. O Flamengo e Fluminense iniciaram ontem à noite no Maracanã as disputas das semifinais do Campeonato Carioca de dois mil e vinte e quatro. O rubro-negro da Gávea saiu na frente vencendo por dois a zero, aumentando assim a vantagem que já trouxe por ter sido campeão da Taça Guanabara, podendo agora perder até por dois a zero, que mesmo assim estará na final do Campeonato Carioca de dois mil e vinte e quatro. Flamengo dois, Fluminense zero, jogaram para um público pagante de quarenta e oito mil cento e cinco torcedores e para um público total de cinquenta e dois mil cento e sessenta e nove torcedores que proporcionaram uma renda de três milhões treze mil setecentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos. Faremos agora uma análise fria, porém objetiva do que foi Fluminense zero, Flamengo dois, ontem à noite no Maracanã. Flamengo desde o início da partida tomou a iniciativa de procurar definir o resultado, mesmo sabendo que tinha a vantagem já a seu favor. Flamengo literalmente não deixou o Fluminense jogar, mostrando uma cumplicidade bonita de se ver no sentido de marcação de todo o time. Fluminense, hoje comum a todos os atletas que estão em campo atuando pelo Flamengo. Depois de tanto buscar o gol, o Flamengo foi premiado nos descontos do primeiro tempo, mais precisamente aos quarenta e sete minutos com um gol de Cebolinha em maravilhosa assistência de Eric Pugar, do chileno Eric Pugar. A verdade é que ao anunciar a escalação inicial do Fluminense, imaginamos que Fernando Diniz facilitou um pouco a vida do Flamengo, quando ele escalou em seu meio campo, um meio campo com o Martinelli, Renato Augusto e Ganso. Você não pode botar Renato Augusto e Ganso no mesmo meio campo, né pessoal? Você fica muito vulnerável e muito exposto. Final do primeiro tempo, um a zero Flamengo e o Flamengo volta para o segundo tempo com a mesma equipe que finalizou o tempo inicial. Porém, dando um certo espaço ao Fluminense que cresceu na posse de bola, mas que em nenhum momento incomodou o goleiro Rossi que continuou a assistir a partida em local privilegiado, que é dentro do campo. E da mesma forma como no primeiro tempo, no final do segundo tempo, em assistência do mágico Arrascaeta, Pedro deu números finais a partida Flamengo dois, Fluminense zero. O Flamengo tem uma ampla vantagem, o Flamengo pode perder até por dois a zero, que mesmo assim estará classificado para a final do campeonato carioca. Então, um resultado bom, um desempenho bom, um trabalho bom e a torcida do Flamengo está muito satisfeita com o que tem visto. Esse é o fato. Bom, depois da confirmação da convocação de Ayrton Lucas para os amistosos da data FIFA de março pela seleção brasileira de Dorival, ontem a seleção chilena divulgou os convocados da seleção chilena e entre eles estava Eric Pugar. A expectativa agora é pela divulgação dos convocados da Celeste Olímpica, porque muito óbvio, né? Temos aí a Rascaeta, Dela Cruz, Matias Vinha e Guilherme Varela jogando no Flamengo. O Sesc Flamengo, o vôlei do Mengão, depois da grande vitória diante do Minas, na última sexta-feira, o time de Bernardinho terá ainda três partidas a disputar na Superliga. Veja com quem o Flamengo ainda jogará. Flamengo joga dia treze, quarta-feira, contra o Praia Clube, fora de casa. Aliás, todos os jogos flamengo são fora de casa. Dia dezoito, numa segunda-feira, contra o Blue Vôlei, o Blue Menal Vôlei, e e finaliza no dia vinte e dois de março, né? Contra o Brasília, precisando apenas de uma vitória nessas, nessas três partidas, pra garantir matematicamente o primeiro lugar geral dessa fase da competição. Então, o Flamengo está a uma vitória de garantir o primeiro lugar geral, o que possibilitará você, possibilitará o Flamengo a ter vantagens nos playoffs, como por exemplo, definir todos os playoffs jogando em casa. O ex-lateral esquerdo e agora treinador do time sub-17 do Flamengo, Felipe Luiz, fez a estreia oficial em grande estilo ontem, sábado. Felipe Luiz comandou a equipe na vitória por cinco a um sobre a Cabo Friense na estreia do Flamengo na Copa Rio, partida que foi realizada no Centro de Educação Física Almirante Aldalberto Nunes, popularmente conhecido como Cefã, localizado na Via Brasil. Os gols foram marcados por Lipão, que veio do Vasco esse ano pro Flamengo, Iago Cardoso, Joshua Camargo e também Cristian. Então, boa sorte aí para o Felipe Luiz. Meus amigos, o Flamengo Futebol Feminino, jogando na Gávea pela Copa Rio, enfrentou e venceu o Vasco da Gama por seis tentos a um, com direito a restrike da Cristiane com três gols. Duda, Juscinara e Ana Vitória, completaram o marcador. O resultado não foi suficiente pra pra a conquista do título da Copa Rio Feminina pelo Flamengo, uma vez que o Botafogo goleou o Fluminense e sagrou-se campeão da competição. A FEJ, Federação de Futebol do Estado do Rio Janeiro, antes do início das disputas das semifinais do Carioca dois mil e vinte e quatro, notificou os clubes envolvidos sobre uma nova recomendação para conter a reclamação generalizada dos jogadores ante a arbitragem. No comunicado, a entidade deixou claro que apenas os capitães de cada time estarão aptos a falarem com os atos. Desse modo, os jogadores receberão cartão amarelo caso a regra seja ignorada. Eu acho que o que a gente viu ontem no Flafu já cai por terra isso aí, hein? Com o encerramento da janela de transferência no último dia sete para o exterior, a diretoria entende que atendeu os pedidos de Tite, com Dela Cruz, Matias Vinha e Léo Ortiz, porém, estipula novas metas para o mês de abril, aproveitando a brecha do regulamento para jogadores que disputam estaduais nesse momento e não buscar mais um reforço, porém, sem nenhuma pista de nome e nem de posição. Vamos aguardar para ver se esse jogador vai chegar. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro confirmou na última sexta-feira o horário e a e a data do jogo de volta das semifinais do Carioca entre Flamengo e Fluminense, que será novamente no próximo sábado, dia dezesseis, às vinte e uma horas no Maracanã, ou seja, no mesmo horário que foi jogado o jogo de ida ontem, jogo pelo qual o Flamengo venceu o Fluminense por dois a zero. O diretor de marketing do Flamengo, Marcos Senna, era em entrevista ao portal Mundo Rubro Negro, explicou muitas situações envolvendo o marketing do Flamengo, que vamos esclarecer a partir de agora. Presta atenção, essas informações são muito boas, trazidas pelo diretor de marketing do Flamengo, Marcos Senna, que está subordinariamente vinculado ao Gustavo Oliveira, VP de comunicação e marketing do Flamengo. Uma constatação, sem um marketing forte, o rubro negro não seria a potência que se tornou desde a reestruturação administrativa e financeira iniciada em 2013. Como é que é feita a prospecção do mercado de eventuais patrocinadores? O diretor de marketing, Marcos Senna, falou, o trabalho mais, o trabalho mais estratégico é selecionar os segmentos que têm a ver com o público rubro negro, com o público que vai aos estádios, os que têm condições financeiras e que são compatíveis com o Flamengo. Olha o exemplo, Mercado Livre, Pixbet, faz todo o sentido que o diretor disse. A elevação de três anos do valor da camisa do Flamengo de 90 milhões para 215 milhões, podendo chegar em pouco tempo a 250 milhões. Sobre o preço dos ingressos, o que falou Marcos Senna? A realidade é que o Maracanã não tem mais 200 mil lugares, só tem 60 mil. Sempre vai ter gente de fora das partidas. Não é só dinheiro. Às vezes se opta pelo menor lucro ou até o próprio prejuízo para se ter uma arquibancada que seja inclusiva. O apelo do João em do jogo, o apelo do jogo em determinadas ocasiões é que vai fazer essa escolha se vai querer o lucro grande ou se vai querer o lucro ou até o próprio prejuízo. Planos de marketing para o super mundial. Quais são os planos de marco para o super mundial de 25? A pré-temporada nos Estados Unidos já foi pensando em agregar a marca do Flamengo nos Estados Unidos local do mundial. A inauguração também de uma loja do Flamengo em Orlando e previsão de inaugurações de outras lojas também faz parte do plano de marketing sobre o super mundial de clubes de 2025. Sobre o BRB, sobre o BRB, o contrato com o BRB só foi de três meses e só foi feito assim para se ter mais tempo para continuar conversando para se achar a melhor equação que seja boa para ambas as partes. O Banco Digital estão negociando para renovar a parceria. Tudo é levado em consideração e em conta. A boa parceria, os três milhões de contas abertas, a possibilidade de renovação é muito boa e de acordo também. Porém, só vai fechar uma renovação com o banco se for a situação for boa para ambas as partes. Então, notícia importante, né? Meus amigos, o Flamengo tem três garotas do Ninho convocadas pela técnica da seleção brasileira sub-17, Simone Jatobá, para as disputas do sul-americano sub-17 da categoria. São elas Sofia Couto, Cailane e Larissa, são as rubro-negras convocadas para a seleção. O Flamengo sub-20, ora disputando a Libertadores sub-20, já classificado para as semifinais, enfrenta hoje, domingo, para cumprir tabela o esporte em cristal do Peru, que perdeu as duas partidas que disputou, tanto para o Alcas, quanto para o Defensor Esporte. Apenas a partida será às quinze horas com transmissão da Bande Esportes e também do Canal Gote. Lembrando que com os resultados de ontem, o Flamengo já sabe quem vai enfrentar na semifinal. Na próxima quinta-feira, o Flamengo sub-20 vai enfrentar o Rosário Central da Argentina em uma semifinal. O adversário do Boca, Július, na outra semifinal vai depender dos resultados que acontecerão no grupo do Flamengo, para saber quem vai ser o melhor segundo colocado entre os grupos para ser o adversário do Boca, Július. A CBF definiu de forma antecipada o local da realização da final da Supercopa do Brasil 2025, entre o campeão do Brasil e o campeão da Copa do Brasil, né? Da Copa do Brasil. Eles vão jogar no estádio Mangueirão em Belém do Pará. Muito boa essa atitude da CBF de já deixar o local determinado para que não haja aquela confusão de um time não aceita o lugar, outro time não aceita outro, enfim, o melhor mesmo é marcar com antecedência. Há algum tempo, meus amigos, o Flamengo fez um projeto especial para o paisagismo e urbanização do centro de treinamento no Nio Durubu. O projeto inclui uma nova identidade visual na entrada do CD que o Flamengo já tá fazendo. A segunda parte foi inaugurada recentemente que tenho dizeres orgulho de ser rumo negro. Bom, meus amigos, fizemos agora algumas considerações a partir do resultado final de ontem de Flamengo zero ou Fluminense zero, Flamengo dois. O Flamengo continua o único time invicto da competição. O Flamengo também continua com seu time principal sem tomar gols, sua defesa principal sem tomar gols. Pedro, ao marcar o gol ontem contra o Fluminense, assumiu a artilharia do campeonato carioca com nove gols, totalizando onze gols, onze jogos e onze gols na temporada. O gol marcado por Pedro também o colocou como maior artilheiro do novo Maracanã com setenta e oito gols, um a mais que Gabigol que fica com setenta e sete. E é nítida a evolução física do time do Flamengo que pode ser exemplificada com a rascaeta dando carrinho aos quarenta minutos do segundo tempo roubando uma bola de John Arias. Então e o Flamengo folga hoje. Flamengo folga hoje e se reapresenta na segunda feira onde iniciará a preparação para o jogo de volta contra o Fluminense no próximo sábado vinte e uma horas novamente no Maracanã. Meus amigos as notícias são essas, eu vou ficando por aqui, deixando uma até breve, uma até logo, dizendo fiquem todos com Deus porque eu sempre tô com ele. Saudações rubro negras. Fui! Fui! Fui!